Hoje se as conhecem a minha voz porque me impus Se as andavam muito ocupados na ilusão de que eu seria para sempre Um pobre coitado e hoje me vingo com trabalho Da maneira mais letal, não importa se for na soba ou a pegar no instrumental Repressando interessados nos bifes que eu tenho no menu Mas já toves a mudar a dieta, yo, não sou ingênuo Sei quem aplaude, sei quem fatiga, sei quem é fraude Sei quem celebra, sei quem apoia, sei quem tá proud Nossas posições rimam mas não tamo na mesma pista És um ilusionista, eu sou um acionista Eu tô com death enquanto te distrages que amamos materialistas Nenhum de nós é fotógrafo mas tamo a olhar para a bigger picture Desde quando é que o meu trabalho ficou do vosso interesse Para questionar a minha vida, bros, mantenham-se no rap Mantenham-se em tracks Que quando o expediente acabar Resolvemos essa cena, seja bem ou mal Ninguém se impune a mexer no meu pão Diz bye bye ao CFK Que se deixava levar pela multidão Às vezes sou culpado porque dou atenção Faço niggas famosos pelo sucesso que as tracks não dão Orgulhoso de que me tornei e que fique claro para esses blacks A americana não é a única embaixada que tem no ABEC Exige o respect Eu estive aqui nessa cena toda Antes da palavra empreendedor estar na moda Duvidaram e eu lhes disse Yo I'm still working on me Now got them niggas wishing that they could be working for me Tradução Eu avisei que eu estava a trabalhar em mim Hoje fiz esses niggas sonharem que podem trabalhar para mim Perdido às vezes um concurso e só tornou-me o melhor No ano a seguir eu estava a discursar como patrocinador E isso não tem a ver com quanzas, mulher ou poder Tem a ver com acreditar, lutar e trabalhar para ter Diariamente conheço kids, adultos e não só Que curtem o que faço e me respeitam pelo que sou Mas já não me invaidece Minha missão é maior que isso Às vezes eu mesmo paro e penso Se eu próprio mereço isso O tal carinho e respeito que exijo Pelo qual luto Enquanto não proporcionar a minha família um luto É fácil julgar de fora e não ter Coração a bater a imaginar todos os dias Yo e se eu não vencer? E se eu perder a vontade? Se eu desistir de andar? Se as minhas pernas não aguentarem? Se eu não conseguir lutar? E se as minhas rimas acabarem e não mais inspirar? Será minha história ainda algo relevante a partilhar? Será que os deixo saborear a minha derrota? Ou os torno irrelevante ao ponto de ignorar quem está à minha volta? A torcer pelo grande final, o triunfo do negativo Ouvir sussurros, aplaudir cada vez que eu erro no piso Eu amo o que faço e isso tem consequências Tipo ter niggas e cobrar satisfações de twitter em minha residência Estar exposto ao ponto de que tudo é levado em conta E de repente teres niggas na tua porta Hoje tenho uma Yanda no time, o verbal Leonardo e o Damani Adicionados aos meus da cérebro, formamos ao Kwame Nunca comprometi minha música, ela é parte do que sou Não tenho nada a provar, tipo o paladar basou E continuo firme nisso, pois há quem se motiva Valoriza cada gota de suor e saliva Hoje cuspo autorretratos na esperança Que além de ser ouvido esse discurso traz mudança Minha maior herança é o meu testemunho Minha determinação vejo quando o cerro punho E arregaço as mangas, digo malta anda Shout out ao time, soba, sejam parte da minha alma Ainda não começamos, avisem que isso é só um warm up Eles que tenham medo, esses kids estão no mapa Mantenham-se distraídos, vencedores estão a caminho Sem cunhas nem conservantes, viemos cumprir um destino Kappa